E aí, opa, calma aí, vou tirar a tela aqui, pessoal, eu ia dar um grito aqui, mas agora já são 11h38 da noite, pessoal, esse tipo de vídeo aqui que eu tô fazendo, eu poderia muito simples largar essa tela aí, ó, e só gravar a tela do meu celular e largar, postar de qualquer jeito, mas eu quero fazer algo bem feito pra vocês, assim que a gente postar um olhar no olho do outro, beleza? Beleza? Vê a reação, então, por favor, o que eu peço pra vocês é deixar o like, compartilha esse tipo de vídeo aqui com a sua aliança, com o grupo do WhatsApp, com outras pessoas que jogam também, deixa sugestão de vídeo aí, o que você quer aprender, deixa comentário, ah, mas eu vou comentar o que? Sei lá, comenta o server que você tá, o seu nome no jogo, quanto de poder você tem, há quanto tempo você joga esse jogo, beleza? Agora pro vídeo não ficar muito grande, que eu não quero fazer vídeo grande, não. Pessoal, esse aqui é o meu terceiro vídeo sobre esse jogo, já postei os códigos no primeiro vídeo, já mostrei um dos melhores eventos pra mim, começou esse servidor ontem, agora é 11h da noite, tá no segundo dia, porque reseta 10h da noite, lembrando, reseta 10h da noite, tamo aqui no segundo dia. O problema, pessoal, eu tô muito atrasado, eu não sei com vocês, mas toda hora fica dando, reconectando pra mim, já joguei no notebook, já joguei nesse celular, já joguei no celular que tá gravando, já joguei nos dados móveis, já joguei no Wi-Fi, toda hora tá reconectando, e aí eu acabo ficando pra trás, eu coloco aqui uma hora rodando, e vou ali comer, vou ali passar com os cachorros, quando eu volto, tá travado, beleza? Acontece isso com você? Deixa nos comentários. Pessoal, tamo aqui, ó, segundo dia de servidor, eu passei o zero agora, mas eu só passei ele, porque o mesmo problema que tá acontecendo comigo, tá acontecendo com ele, e dá até dó, mano, porque o cara é da hora, e acabei passando ele. Ah, mas é jogo, não, é jogo, tem que ter competitividade, mas tem que ter amizade, ainda mais quando é do seu time, uma coisa que eu recomendo, não ataca a galera do seu time, então coloca a tag, branco, o nome do meu time é Brasil, coloca BR e o seu nome, beleza? Assim você vai saber quem é do seu time. Já quero mandar um salve pro Souza e pro Lucas, e pra toda a galera do OVL, beleza? É uma guilda e uma aliança chamada Os Vira Lata, lá do servidor 23, se eu me recordo bem, beleza? Aqui, pessoal, poderzinho aqui, tô em quarto, não tô focando muito em poder agora, beleza? Por quê? Porque eu tô esperando pra gravar com vocês, beleza? Vocês me perguntaram qual é os melhores personagens, e eu vou dar a minha opinião. Você pode fazer três tipos de combo, de personagem. Como assim, branco? O combo pra boys, o combo pra torre, e o combo pra fase. Ah, branco, pra fase eu deixo qualquer um, não. Aqui não é os meus melhores, beleza? Na fase, você precisa deixar somente personagem de ataque. Por que você vai ter um personagem que cura na fase? Deixar uma Atena, uma Cleópatra, não, beleza? Aqui, ó, aqui as fases, vocês estão vendo que eu tô passando rapidinho. Ó, meus personagens de formação. Tá aqui a Lolita, a Arqueira, o Cão Rico, o Assassino, Cão Mago, Mago, o Goku, ele é Assassino, e a Ídolo, que é Maga também, beleza? Só de ataque eu tô deixando nas fases. Boys. Boys, tem uns grupos específicos, mas é mais Mago, ataque, beleza? Você pode deixar um ou outro guerreiro, como o Rei Arthur, ou o Napoleão, se o seu Napoleão tiver mais upado, beleza? Lá você pode pôr um pouquinho disso. Por quê? Pra aguentar a pancada do Boys e durar mais tempo vivo pra ir contra ele. E Torre Branco. Pessoal, esse vídeo aqui é só pra mostrar os melhores combos, beleza? Porque aí já deu 4 minutos de vídeo. Mas eu posso fazer uma list, como é que fala? Review list? Black list? Sei lá, eu não sei como é que fala. Mas list dos melhores personagens. O SS, o S, o A, o B, beleza? Pra mostrar qual é o melhor. Agora eu vou fazer uma torre aqui, ó. E eu vou ensinar algo pra vocês que provavelmente alguns não sabiam e eu aprendi no primeiro servidor que eu joguei. Você vai vir aqui. Você vai vir em torre. Vai, vamos ver se eu passo com esse time. Passei. Aqui é uma das melhores formas de você upar. Por quê? Vou te mostrar. Calma aí. Eu tenho 17 invocações. 17 invocações. Beleza? Aí você vai aqui, ó. E eu tô aqui na torre, eu tô no 207. Tô em sexto. Porque eu também não tô upando, né? Eu tô só esperando pra gravar vídeo. Eu quero gerar conteúdo pra vocês. Ó. Vou passando. Ah, passei, né? Aqui, ó. Ganhei mais 10 tickets e mais 1.550 negócios. O que você quer ensinar, branco? Vai, ó. Eu vou jogar aqui. Faz de conta que eu não passei. Deu falido. Aí eu tô na última fase lá em cima. Calma aí, vai. Eu vou chegar na última fase rapidão. É mais fácil pra vocês entenderem. Ou eu vou esperar dar um falido aqui. Você vai passando aqui, ó. Só pular, não precisa ficar assistindo. Eu assisto quando eu perco duas. Aí eu assisto. Porque às vezes quando você assiste, o dano que você leva parece que é um pouco menos. O debuff. Ó. Só subindo. Tô na última fase. Faz de conta que eu perdi. Eu clico em desafio. Aqui em cima aqui, ó. Informação de N. Aqui é as pessoas que passou desse personagem. Aí você vai ver quais personagens que eles usaram pra passar essa fase, ó. O Zero usou o Rei Arthur, Napoleão, o Cão Rico, o Goku e a Lolita. Ah, eu tenho esses. Deixa eu ver esses aqui. Esse aqui usou o Kurt. Ele usou o Goku, o Rei Arthur, Lolita, Cão Rico e a Ídolo. Ah. Esse aqui passou com dois milhões. Qual os personagens que eles passaram? O Caramelo, Lolita, beleza? Veja. Aí você coloca igual. Mas lembrando, se ele tiver cinco estrelas e você tiver duas estrelas, você pode estar com o mesmo personagem. Você vai perder. O que é que eu faço então? Se ele tem um mago cinco estrelas, o seu igual tem duas, mas você tem um outro mago que tem quatro estrelas, usa o mago que tem quatro estrelas, beleza? Aqui é só pra você saber qual personagem você vai pôr na frente. Ah, vou pôr um guerreiro à frente e um guerreiro atrás pra poder ajudar, beleza? Vamos ver se eu ia passar aqui. Falido, beleza? Deu falido. O que é que eu faço? Vem aqui. Ó. O que teve menos poder aqui foi ele aqui, ó. É... Super Cão, Rei Arthur, Atena, Lolita e... Aí eu venho aqui então, beleza. Já vi os personagens que ele usou. Vem aqui. Lolita pra trás. Super Cão. O... Atena... A minha Atena tá muito fraca. A minha Atena tá uma... Eu vou arriscar, galera, mas ela tá muito fraca. E vou pôr o Rei Arthur. Vamos ver. Passei. Viu, pessoal? Que simples. Veja como subir nas torres, ok? Um beijo. Pessoal, deixa o like. Ensinei isso aqui pra vocês agora. Provavelmente aí quem já conhece o jogo já sabia faz tempo. Mas quem sabe estava aí pesquisando como fazer, como fazer, como... Te ensinei agora. Deu falido agora. Deu até bom que deu falido pra poder gravar pra vocês. Tamo junto. Cês viu, ó. Agora eu tô, ó... De poder eu tô com 4 milhões agora. Mas como eu vou pra fase, na fase eu volto os personagens de ataque. Vou tirar ela. Vem. Vou tirar ele. Vem. Cadê? Tiro esse. Aí. Pronto. Agora eu largo aqui. Fui armando pra mim. Como eles são de ataque, eles vão mais rápido. Tamo junto, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijo. Não esquece do like. Se inscreve pra mais vídeos como esse. Fui. Calma aí. Eu gravei? Nossa, velho. Se eu não tivesse gravado, velho. Tamo junto. Tiro. 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 Tiro.